Quando eu saí do Museu de Astronomia, eu já estava muito envolvido com divulgação científica. Uma das coisas que eu descobri que tinha uma paixão, uma paixão minha, era tentar aproximar o astrônomo profissional do amador. Entendi. Que já tinha um rançozinho. Tinha um ranço do astrônomo profissional falando que o amador viajava muito na maionese. E o amador que o astrônomo profissional era metido à besta. E eu entrei ali no meio e falei, não, não quero isso. E lá no Rio isso era forte, por causa do CARG, né? O CARG foi muito importante para a fundação do Planetário. Tinha um contato bom com o setor internacional, inclusive o Mourão. Fui para o presidente de ONG. Mas o pessoal da pesquisa em ciência olhava meio que o nariz torcido para a divulgação e para o amador. Sim, sim. Tinha um pouco disso. Ainda tem até hoje. Eu acho que hoje é bem menos. Não, com certeza é menos. Agora, nem sei se é menos, viu, cara? Eu acho que hoje é mais grave, sabia? Pelo seguinte. Porque hoje está tudo muito mais esclarecido. Tipo assim, a gente sabe, e tem aí contato com o pessoal do mundo inteiro, a gente sabe que a divulgação científica tem que existir, ela é boa e tal. E tem o pessoal que não quer fazer e que tenta impedir. Na época que você começou, divulgação científica era um negócio novo. Então, estava todo mundo meio que aprendendo ali daquele jeito e tal. Aí é meio natural de surgir essas divergências, entendeu? Mas o que eu falo que hoje, que eu acho que é mais grave, porque hoje está todo mundo aí. A gente sabe que tem que ter. Então, o pessoal vê universidades no mundo inteiro, centro de pesquisa e tudo. Cara, se não tiver o setor de divulgação, falando aqui no caso seu mesmo de observatório, você pega os grandes observatórios, eles têm ali o outreach, que eles chamam, né? Que é toda a parte. Então, isso é muito difundido. E mesmo assim, a gente ainda encontra alguns entraves, né? Então, tem um ou outro. Tipo, você é um astrônomo que gosta de divulgação. O Tiago, ali do Valongo, é um cara aqui. Mas você vê que são coisas pontuais. Não tem um movimento, assim, a favor da divulgação. Era bem mais difícil, você não pode imaginar o quanto. Era bem pior. Eu imagino que era difícil porque estava no começo, né? Era bem pior, bem pior. Do tipo, eu ouvi de uma vez, de um professor, tipo, você vai fazer divulgação científica? Então, você é cientista de segunda ordem, segunda classe. Entendi. Amador e profissional. Então, eu me lembro, inclusive, que um ano... Não, mas isso até o profissional falando com outro profissional, né? Com outro profissional. Com outro profissional, dentro ali, né? A pesquisa, a divulgação e o astrônomo amador. Eram três coisas estanques. Estanques, é. Então, eu me lembro que uma vez... Eu sempre querendo fazer alguma coisa com o amador. Sempre querendo fazer. Participar alguma coisa do card e tal. O card já ia meio devagarzinho ainda e tal. Estava com um problema. Aí, eu me lembro que uma vez eu tinha... Eu ia fazer uma exposição do Mast em Brasília. Para a gente fazer um lobby com os deputados e tal. Para eles conseguirem verba para divulgação. Então, a gente montava um circozinho ali, né? Um planetário inflável, o Starlab. Eu fui a primeira pessoa a apresentar a sessão de planetários inflável no Brasil. Olha que legal. Hoje em dia, todo mundo encontra para ir o Starlab e tal. Eu fui o primeiro a pegar... Eu não sabia nada. Peguei ele. E aí, fiz o primeiro programa. Foi um barato. Foi um descobrível. Aí, a gente ia para lá. E eu tinha um encontro que eu queria ir do... Meu nome, gente. Elíada, não. É um encontro ibero-americano. Como é que é? Elíada, não. É um nome parecido com esse. É um encontro ibero-americano de astronomia amadora. Certo. Não lembro bem o nome agora. Que era em Campinas. Então, eu tinha que fazer Brasília e Campinas. Aí, eu fui para Campinas. Eu tinha me inscrito. Eu tinha me inscrito para apresentar trabalho lá no evento com um pôster, né? Que é, pô, recém-formado. Não sei se eu já nem sei lá e era formado. Vou fazer uma coisa mais leve, né? Pôster. Quando eu chego lá... Ah, não. Eu já tinha informado. Você é astrônoma profissional? Não. Você não vai fazer pôster. Você vai fazer palestra, gente. Porque os caras achavam, né? O que é isso? Era uma coisa de outro mundo, né? Eu era o único profissional ali. Ah, por causa de toda essa coisa. Está tudo dividido, né? Então, os caras... Primeiro, o cara quis vir fazer alguma coisa com a gente. Não vai fazer pôster. Aí, eu tive que apresentar... Fazer apresentação oral com meus dois pôsteres, que eram sobre ensino e divulgação. Entendi. Então, de certa maneira, eu quebrei muita coisa ali. Aí, nessa coisa aqui lá do Márcio, no finalzinho, já está bolando. Nós criamos uma lista da internet. Quer dizer, não era nem internet ainda, era bit... BBS, né? É, bitnet. Bitnet. Bitnet, que tinha BBS também. Aí, virou uma lista. A lista urânia. Ah, urânia. Eu conheço. Você participou da urânia? Eu participei da urânia, claro. E o Silvestre. O Silvestre. Silvestre, cara. Isso. A gente recebia, imprimia na impressora matricial, cara. Matricial. Nossa. E, cara, eu tinha, assim, ó, tudo da lista urânia. Sério? Tinha tudo. Eu perdi muita coisa ali, gente. Cara, a gente imprimia tudo, cara. Tudo. Era um negócio... Era tipo uma rede social de astrônomos, né? Sim. E a gente tinha um guia que dava todo o beabado. Exato. E foi uma das coisas que eu fiz questão de fazer. Aquele guia foi você que fez? Foi eu que fiz. Caramba. Eu fazia e atualizava ele. Tipo assim, tinha todos os links para as coisas que você... Eu perdi muito... Infelizmente, quando a gente fez a transição, a gente perdeu muita coisa. É uma memória que ficou perdida. Então, sabe o que eu tenho? Lá do Carg? O Carg, quando ele foi mudar, saía ele do centro, eles iam jogar fora todas as publicações. Eu lembro dessa história. Lembra dessa história? O Gama, né? O Gama, guia do astromador. Isso. Não só as publicações, as revistas e tudo que eles compravam, eles iam jogar tudo fora. E a secretária postou no Facebook. E eu morava ali do lado. Eu falei, tô indo aí, vou pegar tudo. Ela, o quê? Eu falei, ué, você não vai jogar fora? Não vai jogar fora não, vou pegar tudo. Fui de táxi lá, enchi o táxi com todas as revistas e tudo. Que barato. E aí tem revista em francês, coisa antiga pra caramba, coisa datilografada. É a história da astronomia ali, cara. É muito importante isso, gente. Eu fiz muita coisa que eu não guardei e que hoje eu lamento não ter guardado. A urânia foi muito importante, cara, porque era aquele negócio, né? Como que a gente ia se comunicar? A internet só tinha basicamente universidade, né? Era difícil, não tinha em casa, assim, não tinha, estava muito no começo. E a urânia veio com isso, né? Então colocava as notícias, colocava os eventos. Bate os eventos, a colisão do cometa... Do Shoemaker-Levy, claro. A gente acompanhou. Eu peguei o urânia, é isso. 94, né? Exato. O eclipse de 94. O eclipse de 94. Esse aí vai ser um capítulo à parte que nós vamos falar do eclipse, foi legal pra caramba. Isso foi muito legal. E o... Cara, esse negócio aí era sensacional, cara. A urânia realmente era demais, né? E eu, quando fui pra Imaratel, eu lembro que tem o meu chefe, o Evandro, gente boa pra caramba, ele falava assim, se você fizer o seu trabalho aqui dos satélites, eu não ligo se você usar o seu tempo. Pode fazer o que você quiser. É, né? E eu peguei muita divulgação científica. Manobre o satélite aí, cara, o resto do tempo. Peguei a urânia, que era uma coisa incipiente ainda no março, virou uma coisa mais organizada e mais abrangente. Chegamos a 2.500 pessoas, mais de 15 anos de ininterruptos, eu acho. 15? Acho que 10. 10, pelo menos, foram. Deve ter chegado uns 15. Pra internet, isso era uma coisa incrível. Era. Naquela época, né? Naquela época, cara. É impressionante. E tínhamos representantes... Eu fiz um trabalho, uma vez, que eu tinha cobertura da urânia, pegava quase todo o Brasil. Com exceção da região norte, que sempre foi mais deficiente, mas nordeste, sudeste. E a gente começou a traçar ali as linhas de um trabalho de integração nacional, que foi o Encontro Nacional de Astronomia, o ENAST. Nasceu ali, né? Nasceu ali na urânia, né? Eu tive a ideia. Eu falei um dia assim, eu botei um post assim. Eu tenho um sonho. É a frase do Martin Luther King. De ver as pessoas se unindo em astronomia a nível nacional. Aquele evento... O evento que eu fui era, acho que era Ilíada mesmo. Ilíada. Que fez uma... Não fez mais nada. Falei, vamos fazer encontros nacionais? Aí, se a minha ideia fosse ficar ali, morreu. Mas o Marcelo Souza, da Universidade Norte Fluminense, comprou a ideia. Grande Marcelo. Marcelo não comprou a ideia. Quando ele comprou a ideia, o que era só um sonho virou uma realidade. A gente organizou eventos... Vamos começar a fazer encontros regionais primeiro. Para a gente chegar num encontro nacional. Aí fizemos o ZERA, né? Encontros regionais de astronomia. Nordeste. Aí surgiu o... O encontro do Nordeste era... Eina. Encontro... Entreestadual, não lembro. Não sei que começou lá em vários estados, né? Tinha muito aquela coisa também do Norte com o Sul. Não ia... Sabe? Aquela coisa, sabe? Muita separação. Tudo é motivo para a separação. E eu comprei a ideia e a gente fez o Enaste e fez de uma forma... Eu sou um cara meio anarquista. Eu não sou um cara muito de estruturas de poder, não. Eu sou meio anarquista mesmo. Tanto que a gente tem um conselho nacional do Enaste e não tem o conselheiro. Todo mundo diz que sou eu, mas eu não sou. Me chamam de pai do Enaste e tal, mas, pô, eu sou um com o outro qualquer lá. E a gente começou a fazer... E nós já estamos há 22 anos fazendo o Enaste. Para o Enaste. Para quem não sabe, o Enaste é o Enaste e é o Enaste, o Enaste e é o Enaste e é o Enaste, que é basicamente para astrônomos amadores. Então, reúne os astrônomos amadores cada... Todo ano, né? Todo ano. Todo ano é num lugar. Esse é o primeiro ano que falhou. Falhou agora por causa da pandemia e tal. Ano passado a gente já fez virtual. Fez virtual. 2019 foi lá em Sobral, né? Sobral. Sobral, lá por conta do eclipse, né? Que estava fazendo 100 anos, né? Exatamente. 100 anos do eclipse do Halley, lá em Sobral. Depois, antes, esteve no Rio. E ele fica andando. Isso aí é demais. Então, você aí que está vendo a gente, é astrônomo amador. Com certeza você conhece a Nástica. Mas caso você não conheça, procure. Ano que vem provavelmente vai ter, né? É, ano que vem a gente está um pouco problemático ainda por conta de que quem tinha comprado a ideia de fazer era uma instituição particular que passou por uma crise por causa da pandemia. Então, mudou todo mundo e tal. Então, se não for ano que vem, vai ser no outro. Entendi. Mas ano que vem a gente pretende fazer um virtual no primeiro semestre. É uma das ideias. Vamos fazer aqui, ó. Agora tem o Ciência Sem Fim aqui, ó. Para a gente batalhar aqui. Vamos nessa, vamos nessa. O pessoal do Flow aqui, a gente fala com eles. Vamos nessa. Uma das coisas que eu sempre... Que a minha índole anarquista permeou um pouco o Enastia é de que, tipo assim, vamos fazer o Enastia em todo e qualquer lugar. Não é essa de fazer só em universidade. Não é o Enastia só. Exato. Isso que é legal do Enastia, né? Nós já fizemos em todos os estados. Inclusive, eu tive que brigar muito para tirar do eixo o Rio-São Paulo. Falei, não. Não é Rio-São Paulo. E não é para fazer repetido no mesmo lugar sempre. Não, não, não. Ganhei inimigos por causa disso. Ganhei. É porque aí começa com essa visão anarquista, né? Mas aí o poder vem por cima, né? Não tem como, né? O cara quer um poder, né? Engoli muito sapo mexendo, sabe? Do tipo assim, tem um evento que... Teve momentos que o movimento ia se separar mesmo. Ia acabar. E aí eu falei, não, vamos continuar. Quem ganhou... No final de cada Enastia, a gente fazia uma plenária para decidir o próximo. No início era assim, de um ano para o outro. Aí a gente começou a ver que isso estava deixando a gente numa situação muito precária. Então a gente começou a fazer dois anos. e criamos o Conselho Nacional. Tipo a Copa do Mundo, né? Você joga lá para frente, a próxima para dar tempo. Sempre dá tempo. E foi muito bom isso, porque a gente conseguiu... A única região que a gente não fez ainda foi Norte. Inclusive se você é do Norte, gente... Vamos organizar o Enast lá? Lá no Amazonas, lá ver as constelações dos índios. Lá no Pará, né? Vamos lá. E eu sempre assim, eu comecei a pensar, eu falei assim, assim, eu vou começar a antecipar, me antecipar às pessoas. Então, por exemplo, o primeiro Enast de Brasília surgiu de uma reunião, de um bar... Eu chamei as pessoas que eu conheci. A gente falou, gente, vamos conversar num restaurante. Eu fui fazer um curso na Agência Espacial Brasileira pela Embratel. Curso muito legal de propulsão de foguete. E falei com os colegas que eu conheci de Brasília. Fazer um bate-papo no bar aqui, vamos montar isso aí. Aí eu falei, ó, o negócio é o seguinte, vocês vão fazer um Enast aqui ou não vão? Sabe? Quase botesse. É assim mesmo. Aí o cara, não, mas não tem isso. O Enast vai ser o que vocês fizerem. Não tem essa, sabe? O Enast tem que ter isso. Não tem que ter. E sabe o que é engraçado, cara? Porque, por exemplo, o Enast nasceu numa época, né, que era muito complicada a comunicação, né? E ele surgiu justamente para integrar, né, para agrupar. E agora que a comunicação é muito mais fácil, começa a ter essas coisinhas, né? Isso aqui é complicado, né? A gente nasceu com a internet. O Enast nasceu com a internet. Isso, nasceu com a internet, mas já estava muito no começo e tal, para começar a integrar esse pessoal, né? E agora que é super fácil a comunicação, né? Porque as pessoas estão fazendo suas coisas independentes. Estão fazendo, né? Mas é legal, né, cara? É legal ter um... É um efeito natural, é. É um efeito natural, né? A gente tem que se adaptar com a realidade. Uma das coisas que todo mundo, quando... Ah, eu vou fazer o Enast aqui, mas eu não vou ter dinheiro... Coffee break. Não precisa ter coffee break para ter Enast. Ah, eu não vou ter dinheiro para fazer camiseta. Se tiver, ótimo. Se não tiver, não tem. O último Enast que a gente fez no Rio não tinha camiseta. Os colegas... E agora vai? E agora não faz. Vamos deixar de fazer o Enast porque não tem camiseta? É que ele é maior que isso, né? Ele é agrupar os astrônomos. As pessoas querem sempre... É fazer, é ter o contato, né? Isso, não, né? Se tiver essas coisas todas, são legais. Ter coffee break, ter palestrante de fora, é muito legal. Mas se não tiver também, a gente não deixa de fazer o evento. E foi dessa maneira, eu falando, você consegue fazer o Enast na sua cidade. Chama o prefeito, chama o secretário de educação, chama o cara da padaria para dar o coffee break. É meio a ideia da Campus Party, lá no começo, né? Que eram os caras se reunindo e tudo, e cara... Eu fui na primeira Campus Party. Ali no Ibirapuera, né? No Ibirapuera, né? Cara, quer se reunir, aí depois o pessoal quer começar a colocar tal coisa, outra coisa, aí a tendência é quebrar, né? Sim, porque começam a ter um monte de pré-requisitos para você fazer. E não precisa, o pré-requisito é o ser humano estar lá, né? Exato. É o ser humano estar lá para se encontrar. É por isso que o Enast viajou o Brasil afora, foi muito legal. A gente fez eventos em lugares que... Tem lugares que só fez uma vez, não voltou mais, mas tudo bem, a gente continua. Tem clubes que estavam meio que morrendo, mas fizeram o Enast e saíram revigorados. O Enast produziu, por exemplo, coisas como aquela rede de filmagem de meteoritos. O Abramon? O Abramon nasceu dentro de um Enast, né? Não fui eu que criei. Nasceu ali do pessoal ali dentro. A gente fez o Ninho, alguém veio e botou o... Exato. 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 Exato.